A Câmara aprovou, durante reunião plenária, um requerimento sugerindo ao prefeito do Recife a criação do Fundo Emergencial da Cultura. A proposta é do vereador Rinaldo Júnior e foi parabenizada pela vereadora Cida Pedrosa. Querido isso, vereador Rinaldo Júnior, que o seu requerimento é extremamente bem-vindo. Eu acho que a gente precisa de verdade lutar para a criação de fundos de apoio às agremiações culturais para todos os foguedos. Isso não tem que ser só de forma emergencial. Qual é um dos grandes problemas da política pública de cultura? É que ela termina acontecendo durante os eventos e, neste momento, as agremiações populares são contratadas e depois ficam à língua durante o resto do ano. Ter um fundo para implementar uma política pública de cultura que tenha permanência, capilaridade durante todo o ano é extremamente importante. Eu só queria dizer que a gente poderia pensar e rever a legislação do Sistema Municipal de Cultura, o plano municipal de cultura venceu o ano passado. A gente precisa revisar este plano, a gente precisa fazer uma revisão da lei que cria o Fundo Municipal de Cultura, mas dizer que qualquer ação para captar recursos, para conseguir recursos para a cultura em plena pandemia, é extremamente bem-vinda e eu quero somar meus esforços enquanto vereadora, enquanto militante da cultura, aos esforços do nosso vereador Rinaldo Júnior para essa temática. Tchau, tchau. 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 Tchau.